Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Assalamualaikum VR आज की रस्पी बहुत ही ट्राइडिशनल है तर्दियों का फास तूप़ा है आपके लिए तो भी वर्ष आज हम बना रहे हैं Gajar da garram garram halwa Isso é muito divertido Hoje eu vou fazer isso em casa E isso também é muito fácil Então vamos começar a fazer essa receita com a gente que eles podem fazer vamos começar a fazer os ingredientes o quão a manita é uma parte de fata a fata a leite a lice 2 adereis 1 de rade 1 de rade 1 de rade 1 de rade 2 litros de douda agora vamos fazer isso vamos fazer isso você quer queira a carne você quer queira a carne você quer queira a carne e vamos fazer isso aqui vamos fazer isso agora vamos fazer isso eu vou botar o rádio então, o verão, esse aqui está viva essa é a verão eu vou botar um pouquinho de grudas eu vou botar aqui a 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